Olá, está no ar para todo o Brasil, Direito em Debate. E no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre os problemas do judiciário no nosso país. Veja quem está aqui com a gente. Dr. Ronaldo Kramer, ele que é Procurador-Geral da OAB de Sessão Rio de Janeiro. O desembarcador Cláudio Luiz Braga de Lorto, ele que é Presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. E também é nosso convidado, o Dr. Wanderlei Rebello, ele que é Secretário-Geral da OAB do Rio de Janeiro. Antes de começar o nosso debate, nós vamos ver a opinião do Presidente da OAB de Sessão Rio de Janeiro, Dr. Wadita Musso, sobre o nosso tema. Acompanhe-me. A situação do judiciário no Estado do Rio de Janeiro não é das melhores. Nem para os advogados, nem para os judicionados. Sobretudo nas comarcas do interior, a situação é caótica. Há comarcas sem juízes, com juízes acumulando diversas outras, não despachando processos, audiências que não acontecem. Há cidades com paralisia processual. Essa é uma situação com a qual nós não podemos conviver. O Tribunal de Justiça afirma que faltam juízes e que está realizando concursos públicos. Perfeito. Mas, enquanto essas vagas não forem providas, como fica a situação dessas populações, como fica a situação desses judicionados e dos advogados? Então, a OAB já está preparando medidas no Conselho Nacional de Justiça para que essa situação seja ao menos amenizada. De qualquer maneira, um debate mais aprofundado vai acontecer na noite de hoje sobre essa preocupante situação. Eu queria começar esse programa repercutindo a fala do Dr. Adico e do Dr. Claudio. Dr. Claudio, o Dr. Adico colocou várias preocupações. Eu queria que o senhor abordasse, inclusive, se isso é uma questão que acontece só no Estado do Rio de Janeiro, o senhor que interage com outros magistrados, certamente, ou se também temos problemas do mesmo nível em outras comarcas, em outros estados, já que nós transmitimos o nosso programa para o Brasil inteiro. Nós temos hoje uma preocupação que é bastante assemelhada à preocupação da OAB. As associações magistradas, em especial a Associação do Rio de Janeiro, vêm envidando todos os esforços no sentido de que o próprio tribunal faça um investimento maior nos juízes de primeiro grau. O juiz de primeiro grau é aquele que está próximo, é aquele que é mais visível, inclusive, para a OAB e para o judicionado, para o cidadão, para os advogados. Então, diante de uma carência de magistrados decorrente de uma não realização de concursos todos os anos para repor o quadro que todo ano perde magistrados que se aposentam, então é necessário que o tribunal, seguindo as normas do CNJ, aumente a realização dos concursos e, com isso, supra as comarcas do interior, principalmente, de juízes que estão chegando para o exercício da jurisdição. O que ocorre é que, hoje, diante da carência, o juiz é obrigado a acumular, ele é obrigado a responder, às vezes, por duas, três comarcas, duas, três varas, juízos, juizados, e isso tem sobrecarregado sobremaneira e, além disso, é ocasionado também problemas de saúde. Muitos magistrados acabam não tendo condições físicas de cumprir essa carga de trabalho que vem sendo exigida. Além disso tudo, nós temos, hoje, um aumento do que a gente chama de litigiosidade na sociedade. Há uma série de demandas, que seriam até demandas coletivas, que são trazidas para um modelo de processo tradicional. O que eu chamo de modelo de processo tradicional? Aquele processo em que figurariam duas ou três pessoas litigando uma contra a outra. E, na verdade, hoje, o juiz acaba sendo a primeira pessoa que vai ser procurada depois que o telefone não funciona, depois que falta energia elétrica, depois que há um defeito no automóvel. Então, essas demandas de consumo, por exemplo, elas chegam num volume avassalador perante os juízes, diretamente às varas, diretamente aos juízes. Então, nós precisamos desenvolver no Brasil, talvez, algumas técnicas mais modernas e, talvez, mais eficientes de solução de conflitos através de medidas coletivas, com a participação dos advogados, com a participação da sociedade para encontrarmos, principalmente, através da mediação, da conciliação, da intervenção dos PROCONs, das agências reguladoras, formas de solucionar o problema das pessoas que tem que ser resolvido. É um compromisso do Estado, um compromisso do Judiciário, um compromisso da OAB, é encontrar mecanismos para resolver os problemas que se apresentam. Agora, como fazer isso de uma maneira eficiente, sem sobrecarregar o próprio aparelho de Estado? Eu acho que essas questões é que a gente precisa aprofundar. Então, Ronaldo, queria pegar o teu comentário. Aproveitando o gancho do presidente Uagi, nós, na OAB, vemos que, no Judiciário, hoje, do Estado do Rio, além do problema de falta de juízes, nós temos um problema de falta de investimento na primeira instância e nos juizados especiais cíveis. Hoje, nós notamos, no Tribunal de Justiça, que há um grande investimento para o próprio tribunal, para a segunda instância, mas não há esse mesmo investimento para a primeira instância e, tampouco, para os juizados. Eu cito como exemplo, apesar de o Tribunal de Segunda Instância estar cada vez mais com instalações modernas, com um aparato estrutural muito bom, a primeira instância carece disso. Eu cito como exemplo as varas empresariais. As sete varas empresariais que nós temos aqui na comarca do Rio de Janeiro, ali no centro da cidade, ainda estão funcionando em local diferente do prédio da Justiça. Ou seja, em salas alugadas, num prédio em frente ao tribunal, e lá naquelas salas, elas funcionam meio que improvisadas. Então, falta investimento na primeira instância e também nos juizados. Além disso, além da falta de juízes, além da falta de investimento na primeira instância e nos juizados, também falta uma melhor noção de gestão do cartório onde funciona a vara. Ou seja, se o judiciário quer apresentar números eficientes para a sociedade, quer cobrar dos seus juízes e dos seus serventuários um desempenho parecido com o que as empresas cobram dos seus diretores, é preciso que haja uma técnica de gestão do cartório onde funciona a vara diferente e não como é feito já há muito tempo. Ou seja, é preciso que haja um modelo diferente de gestão do cartório. E além também da falta de gestão, é preciso dizer que parte do problema do judiciário também depende de modificação legislativa. E para isso, nós temos um projeto do novo Código de Processo Civil, um projeto que visa instituir um novo Código de Processo Civil, que vai adotar técnicas processuais, como o Delorto disse, técnicas processuais que permitirão ao judiciário, através de uma única ação, julgar a tese que se repete em várias outras ações em curso no judiciário. Mas eu queria pegar a opinião, doutor Vanderlei, do que representa essa estrutura desse modo para o advogado e para os clientes, para as pessoas que estão precisando resolver seus problemas e encontram no judiciário uma estrutura que não está funcionando adequadamente. Quando a gente vai tratar das mazelas do judiciário, a gente não pode jamais se esquecer do ser humano. O juiz é um ser humano, claro. Como todos nós, não existe hierarquia entre juiz e advogado, membro do Ministério Público. Mas além de tudo que já foi dito aqui, a gente não pode se esquecer, primeiro, juízes de comarcas que acumulam, por exemplo, nós temos vários casos de denúncias na OAB de juiz que acumula duas comarcas, mas ele só vai uma vez em uma delas. E aí os outros dias. Nós tivemos um caso pontual, em Magé, por exemplo, que era funcionário que fazia audiência, não era o juiz. Isso foi denunciado, isso está sendo apurado. Outra coisa, horário de audiências. As audiências teriam que se iniciar às 13 horas, o que do ponto de vista da classe e do povo já é um absurdo. Por que só se iniciam as audiências, a maioria das vezes, às 13 horas? E raramente uma audiência, por exemplo, na minha área, que é a criminal, se inicia às 13 horas. Atrasam, vão começar duas, duas e meia. Então, além de todos esses problemas que nós já comentamos aqui, a gente tem que levar em consideração também, não vou dizer a má vontade, mas a lentidão de muitos juízes na prestação jurisdicional. Isso é indiscutível. Então, o que a gente precisa também? A gente precisa de fiscalização, tanto da parte nossa, da OAB, quanto do próprio judiciário, para que as comarcas funcionem a contento, para que as audiências comecem na hora certa. Quer dizer, isso aí já seria um ganho, né? Já seria um ganho, muito positivo. Queria pegar o doutor Cláudio sobre esse tipo de reclamação. O doutor Cláudio só deve ter conhecimento também. E não é exclusividade do Rio de Janeiro, né? Existem outros lugares que existe uma disciplina maior no cumprimento de horários. Mas o que acontece, doutor Cláudio? Hoje nós temos uma dificuldade enorme de gestão, é isso que o Ronaldo está dizendo. E a gestão, ela precisa ser técnica, eficiente. O juiz tem que ficar disponível para avaliação e julgamento das teses jurídicas. Então, o tribunal tem investido, e por exemplo, as várias empresariais já estão retornando para o prédio do Foro Central, com instalações novas, modernas. E principalmente no treinamento de pessoas, para evitar, por exemplo, que se marque uma audiência sem que tudo esteja pronto para que aquela audiência se realize. Porque no final acaba sendo o juiz o responsável por uma situação que poderia estar evitada se nós tivéssemos um sistema de agendamento de audiências que só permitisse chegar o processo para a audiência. E aí, eu acho que a ajuda dos advogados nisso é importante, não é? Porque muitas vezes, e aí, a audiência não se realiza porque o advogado instrui a testemunha para não vir, ou tem uma situação em que a audiência não precisaria se realizar, e muitas vezes a própria audiência é marcada sem que aquilo fosse necessário. Há um requerimento, às vezes formulado por um advogado, para realizar uma audiência que não haveria menor necessidade de ser realizada. Então, esses instrumentos de gestão são instrumentos que têm que ser compartilhados. E eu acho que um ponto fundamental nisso é a questão da democratização interna. tanto da ordem, a ordem é uma entidade que hoje tem uma situação sui gênesis, inclusive no seu processo de escolha da direção, no processo de controle de contas, que o judiciário também passa por isso. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas a gente volta já já com o Direito em Debate. Não saia daí. Legenda Adriana Zanotto